Aí meus amados, graças e paz, estamos trazendo aqui mais um vídeo para você, a Palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui para cima do Palavras, a Palavra da B.I. 116, podendo descansar um pouco, né? O Salmo 37 diz que descansa do Senhor, e espera que isso aconteça por nós. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o Palavra de Deus, o Palavra de Deus, sentimos as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Meu amado, pense como a nossa vida, ela é passageira, como a nossa vida, ela passa muito rápida. A nossa vida, ela passa muito rápida, sabe? A nossa vida, ela passa muito rápida. Aproveite a sua vida o máximo que você puder, no ponto de você entregar a sua vida para o Senhor. Traguem suas preocupações para a gente estará abençoando você, delicamente, tá? E para a gente poder estar aqui, em presença de Deus. Sentir a cama demais. Sentido para as nossas vidas. Galera, fica na paz. Estou pegando a BR de novo. Fica aí, ó. A minha macaquinha está aí, ó. É isso aí, galera. Fica na paz.